Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar, então, a transmissão do chat de fechamento aqui no site Leandro Stormer. Comigo, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos, aí me conhece, né? Trago, então, a movimentação dos ativos, dos principais papéis e as atualizações dentro dos modelos operados aqui pela equipe Leandro Stormer. Bom, antes dessa introdução, trago, então, as atualizações. Em seguida, eu abro para que a gente possa interagir e conversar um pouco sobre o mercado. Então, deixa eu colocar na tela aqui o gráfico do nosso Ibovespa. E, num primeiro momento, falar sobre SUSB. Hoje, SUSB 5 é o papel que se enquadra dentro dos modelos, né? Um dos modelos, o FR2, é o papel, é o modelo que está gerando entrada. Essa entrada, deixa eu avisar aqui, estamos online. Essa entrada aconteceu pelo modelo FR2, como já disse, a 16,15. O stop fica em 15,34. 15,34. O alvo fica nas últimas duas máximas, alvo móvel. Sendo esse alvo móvel a máxima... Na realidade, a máxima dos dois dias vai ser a máxima de hoje, né? Então, vai ser um alvo bem curto. Ok? E, basicamente, esse é o trade. Então, atualização dentro do modelo do FR2. Embraer era a posição que tínhamos. A posição foi dada aqui no dia 5. O papel hoje abriu em gap de alta, acima do objetivo. Que estava setado em 22,47. Porém, o mercado abriu acima desse ponto. E o trade foi encerrado. Falando em encerramento, hoje tivemos duas operações encerradas dentro do método Leandro. A primeira delas foi o stop loss em Marfrig. O trade de venda que foi dado aqui na perda do suporte se confirmou hoje como um falso rompimento. Esse stop aconteceu a 4,12. O trade foi encerrado. E também tivemos a atualização do dólar. O dólar, que gerou entrada de rompimento no dia 26, passaram-se, então, 10 pregões. A partir do dia de ontem, a tentativa não era mais obter lucro no trade, e sim sair no 0 a 0. E hoje o mercado próximo à abertura atingiu o ponto da nossa entrada. A gente acabou saindo no 0 a 0. Essas são as atualizações. Antes da gente falar dos destaques, avaliaremos, então, a movimentação do Ibovespa, que deixa um candle de dúvida, vendedor, que toca uma zona de resistência, visível aqui no gráfico de 60 minutos, que parece construir aí uma espécie de retângulo, resistência bem nítida, aqui em 54, 260 pontos, suporte 52, 660, então, a margem de 1.700 pontos, aproximadamente. O rompimento desse patamar aqui, abriria uma simetria bem positiva. Já a perda desse suporte, não abram espaço para queda tão amplo, porque nós estamos em cima de uma zona de suporte prazo maior, que são os topos anteriores. No semanal, também, um suporte importante, que é a média móvel de 20 semanas. Então, eu não vejo um cenário tão baixista, mesmo que o mercado venha a perder o suporte por conta desse cenário que eu acabei de traçar junto com vocês. No intraday, temos o índice futuro, que hoje abriu em gap de baixa, passou para cima da linha da água, passou para baixo da linha da água, novamente, às 10h45, e isso configurou um dia Search and Destroy. Quando nós temos um dia Search and Destroy, operações, dentro do modelo que a gente opera, não se configuram. Então, não há operações a serem trabalhadas. De acordo? Muito bem. Então, no índice, não houve nenhum trade dentro da nossa abordagem. Em relação ao dólar, então, o dólar hoje abriu bastante otimista, chegou a, inclusive, gerar trade na ponta de compra pelo primeiro movimento, e esse trade não só gerou compra, como gerou a segunda posição, e acabou gerando stop. Paciência, faz parte. Vamos topar hoje com duas posições. Mais tarde, aqui no candle das 13h30, o mercado perdeu, fechou abaixo da linha da água, e esse é um trade pelo setup 2. Então, conseguimos aqui recuperar parte do perdido, né, pela manhã. Essa posição, a que foi dada aqui pelo momento da linha da água, segue aberta, e será fechada, né, de fato, no leilão, caso, não seja, os preços não retornem para o ponto de entrada, ou o high low viria antes disso. Legal. Então, é isso aí. Commodities, CCMU15, temos o milho, então, dentro daquele triângulo simétrico que a gente desenhou, né, uma figura aí de contração de preço, quem opera por média móvel de 9 está vendido, tá, então, aqui, a direção da média para baixo, abre potencial de venda, tá, no milho, dentro dessa abordagem, é claro. Em relação ao boi, o boi gordo que ontem tirou do trade, quem entrou na compra, quando a média móvel de 9, né, hoje apresentou uma queda, relativamente forte, né, os candles do boi aqui, ficaram maiores, isso se traduz em uma volatilidade um pouquinho maior, olha aí, a volatilidade crescendo, não precisa nem olhar a volatilidade para a gente perceber que a volatilidade de fato cresceu, né. Quanto ao trade do semanal, isso continua aberto, afinal de contas, a média que virou na semana passada, gerou entrada, se a média essa semana fechar, virada para baixo, aí o cara tem que encerrar a bolição. Quem opera por ponto contínuo, tem stop abaixo da mínima do mês de março. Juro futuro, contrato DI de um dia, forte gap de alta, acompanhando o dólar, a única diferença é que o juro se manteve em alta, vai em busca da resistência lá em 14,09, conforme a simetria que a gente já havia traçado. Dow Jones, em alta, testou a média móvel de 21 dias, no gráfico diário, voltou para dentro aqui da, da linha de tendência de alta, que havia sido perdida. a gente vai poder considerar ainda essa linha como alguma ferramenta de, ferramenta útil, né, se o mercado voltar para baixo dela amanhã, marcar topo nessa zona. Existe um certo viés baixista aqui no gráfico diário do mercado americano. Afinal de contas, os zigzags ainda são descendentes, e a média continua apontando para baixo. Em relação aos destaques, temos novamente aí, o setor bancário, em queda, IFNC, certo? IFNC, então, apresentando uma queda aí de 1, de 0,87%, não chega a negar completamente o candle de ontem, mas não é um sinal que deixa confiante quem montou posição apostando num fundo, tá? Chama a atenção do setor ITUB, que teve uma queda até relevante, afinal de contas, abriu em gap de alta, fechou abaixo da linha d'água, e deixa um candle vendedor, até mesmo, ITUB pode chamar, pode enquadrar vendas, na perda da mínima de hoje, é o modelo do Dave Landry, assim como o próprio Bradesco. Eu não considero vendas tão interessantes assim, porque não houve uma correção suficiente no tempo, né? A última perna de baixa dos bancos foi uma perna longa, então, há espaço para correção no tempo um pouco maior. Tá bom? Em relação a Petro, tínhamos um dia Search and Destroy, alinhado com o movimento índice, a Vale do Rio Doce, Vale 5, principalmente também, não teve um cenário tão limpo, tão claro, ao contrário da Vale 3, que chegou a gerar uma entrada no comecinho da manhã, tá? O mercado chegou a fechar acima da massa do primeiro movimento, deu indicativo que iria continuar, mas negou esse sinal, acabou ficando de lado a maior parte do pregão. Tá? E basicamente é isso, Marfrig fez uma boa alta, chegou a estar subindo mais de 7%, devolveu parte desse movimento, mas posição que tinha stop em 4, acima de 4,06, né? Gerou stop no Intraday a 4,12. Basicamente era isso. Eu, antes de abrir para a resposta de perguntas, quero dar um recado aí para os amigos, tá? aqui no nosso site novo, foi reformulado, aí o pessoal pode acessar o nosso fórum e manter contato com a gente, com os instrutores, vocês podem trocar ideia entre vocês, tá bom? Então aqui a gente está tentando fomentar a participação aí do pessoal, tá? Em relação aos mais diversos assuntos. Então fica a dica aí para o pessoal que quiser aprender um pouquinho o seu mercado ou discutir as suas ideias, as suas estratégias. Certo? Bom, eu abro as questões respondendo aqui a dúvida do David. Ele diz o seguinte, Flávio, para quem tem dificuldades em operar na ponta vendida, qual treinamento você recomenda ou qual rotina de estudo seria interessante? Cara, se você não quiser perder tempo e ir direto ao ponto, tem um treinamento muito bom disponível. um nível ali na nossa loja virtual, que é um treinamento do Leandro sobre operações na ponta de venda. Vamos botar aqui venda e vamos procurar o curso. Será que é esse aqui? Acho que não é esse aqui não. Aprenda a operar para o mercado cai. Esse aqui. Acho que ele está bem resumido. Ele traz as principais formas de tu operar com aluguel de ações, operando ativos, financeiros, enfim, índice futuro e travas de baixa. Então, é um curso bem objetivo. Essa versão aqui, se eu não me engano, foi o Leandro que deu. Eu dei uma vez nesse curso aqui também do Leandro, mas a versão que está no site é a versão que ele mesmo ministrou. Eu acho muito bom. Tem aqui até mesmo a história da especulação. Enfim, tem várias questões interessantes e eu te indico, sem dúvida, esse treinamento. Vai te ajudar muito do que tu ficar lendo um monte de apostila sobre esse assunto. O Lebel questiona se o meu vespo não estaria montando mastro e bandeira. Você está chamando isso aqui de mastro e bandeira? Olha, eu não considero um tanto quanto errado. O grande problema é o seguinte, mastro e bandeira, a correção da bandeira, que corrige, o momento que corrige o mastro, certo? O período de tempo que corrige o mastro não deve passar de 100% no tempo, senão a correção fica muito ampla. Então, o ideal é que não ultrapasse 100% no tempo. A última perna de queda teve nove dias, a gente já está com oito dias de movimentação lateral. Então, teria mais um dia para que isso aqui, para essa leitura de flâmula na realidade continuasse válida. é uma possibilidade, então teria que ser acionada amanhã para a gente poder interpretar isso aqui como mastro e bandeira, ou mastro e flâmula. A leitura é a mesma. Falando em Ibovespa, o Ney disse que tem uma sugestão. Essas avaliações de ondas de Elliot não ficariam, não poderiam ficar em um local no site para análise com mais calma? A gente fez basicamente isso, só que com o Ibovespa somente, porque manter um histórico das avaliações de todos os ativos é número um. Gera um comprometimento muito grande da minha parte, isso precisa ser manual, não tem como fazer análise de Elliot automatizada, na realidade até existem softwares que tentam fazer isso, mas eu faço aqui a avaliação manual, e eu faço o do Ibovespa. Eu estou pensando em começar a fazer do dólar, só que nem sempre é fácil contar ondas, então no Ibovespa eu estou com a chuteira boa desde o começo do ano, então acabou virando uma rotina. Então eu não posso te prometer isso, o Ibovespa vai estar sempre no site lá uma vez por semana, a versão atualizada, eu espero que facilite minha vida, porque está complicada principalmente as duas últimas avaliações foram mais tensas, olha o movimento do mercado, ficou de lado. Então enquanto o mercado não romper para baixo, não romper o topo aqui dessa congestão, a vida dos eletistas fica mais complexa. Mas obrigado pela tua sugestão. O pessoal que tiver sugestões, inclusive, pode pode enviar aí no chat, quiser mandar sugestões no fórum também, as sugestões são sempre bem-vindas. Luíde, Vlad, só para polemizar um pouco, opa, estou gostando, eu gosto de polêmica. essa simetria autista projetada por Helio não contradiz a perspectiva baixista dada pela sazonalidade? A grande questão é que a sazonalidade não é verdade absoluta, né? E na realidade a sazonalidade até julho, ela não diz que o mercado é para baixo, ela diz que o mercado é travado, é complexo, porque a volatilidade cai muito. Então não necessariamente seria mercado para baixo junho e julho, mas seria mercado travado, com volatilidade mais baixa. Certo? E essa simetria que a gente colocou aqui seria acionada somente se houver o rompimento dos 54,300. Então a gente tem que seguir o que o preço está dizendo, né? O que o preço está dizendo. Por enquanto, congestão. Dentro de congestão é mais difícil operar. Bueno, Vingador pediu avaliação de eletropaula seguindo uma visão de ondas de hélio no gráfico semanal. Vamos lá, é sempre um desafio contra ondas, né? Mas a gente sempre tenta sim fazer algum tipo de levantamento. Então vamos botar aqui o gráfico da eletropaula e vamos afastar todo esse gráfico. Então primeiramente, já temos um cenário difícil de eletropaula. Por quê? Caralho, esse gráfico não ajustado aqui da eletropaula é de lado, né? Eu não tenho um cenário de impulso e correção, claro, óbvio que aqui eu tenho um ciclo de alta. Opa, aqui eu tenho aqui eu tenho um ciclo de alta e depois eu tenho uma correção e depois eu tenho um ciclo de baixa. Mas não está tão fácil, tão limpo. Vamos ver se a gente ajustar o gráfico fica um pouco mais fácil. Aqui a situação já fica um pouco mais clara, digamos assim. Até relativamente fácil de contar. um, né? Dois. Até onde que foi essa onda 3 aqui, né? Aqui a gente tem uma onda 3, ó. Então aqui, será que foi a onda 3? A onda 3 ela costuma trazer os seus indicadores a níveis altíssimos. Ó, então foi aqui a onda 3. FR2 bateu em 80 no gráfico mensal. De acordo? Aqui nós temos a onda 4. Bem didática essa contagem, né? Porque olha só. Aqui eu tenho naturalmente, né? Os topos, os fundos em alta e os fundos no FR caindo. Então aqui o indicador, o indicativo, né? Que valida a onda 4 naquele ponto. Aqui é a reversão positiva. positiva. Comigo? Beleza. Aí o mercado fez essa grande movimentação aqui e em 2012 marcou um topasso. 5. E o que valida a onda 5 é a divergência entre a 3 e a 5. E percebam o seguinte, né? Aqui que mora toda a crítica em cima das ondas, né? Percebam que divergência já existia no mensal aqui da Eletropal desde aqui, né? Desde esse ponto. Desde aqui o cara que trabalha com o Hélio já estava dizendo o mercado está perto de topo. Aí o mercado fez mais um topo, agora vai. Aí o cara errou. Agora vai. Aí o cara errou. Agora vai. Aí o cara errou. E aí foi. Então esse processo todo aqui foi a onda 5 de longuíssimo prazo, né? Tá? Que naturalmente agora ficou muito fácil de ser vista. Sim, as ondas de Eletro só ficam claras e ser visualizadas depois de terminadas. Bom, depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, o que a gente tende a ter? Tendemos a ter 3 movimentos corretivos, né? Que são em 3 tempos. A onda A, ok? A onda B, que também é em 3 tempos, né? Ela é uma onda corretiva que corrigir A. Então seria aqui A, A da B, ABC, B. Estaríamos surfando a onda C da B. Não sei se isso já deu um nozinho na cabeça de vocês. Eu acho que não, né? Então a onda B ela corrige também em 3 tempos. Tá? Então o que acontece? Estamos em processo corretivo dessa onda aqui. Tá? Então essa onda em verde está corrigindo a onda azul. E a onda azul e verde fazem parte de um processo corretivo desse ciclo aqui. Dessas 5 ondas aqui. Capitou a ideia? Por Elliot o esperado seria mais uma onda de baixo para fechar onda A, B e C. Tá? A correção ABC costuma vir deixa eu botar de outra cor isso aqui costuma vir até essa zona zona de preço aqui. Que é a zona entre a retração de 0,5 e a retração de 76,4. Então aqui seria final esperado da C. Tá? Então agora essa aqui seria a leitura. Lembrem, estou no gráfico mensal, é um gráfico de longuíssimo prazo. percebo que isso, apesar de o esperado ser uma perna de queda pra fechar o ciclo, a eletropáldo subiu 150%. Então isso não quer dizer que você não possa surfar essas ondas corretivas. o que importa é que você surfe as maiores ondas dessas das ondas. No caso a onda C e de preferência a onda 3. A onda 3 e a onda C são as mais surfáveis, digamos assim. Espero que eu tenha te ajudado e você tenha entendido toda essa essa volta que a gente fez. Bom, seguindo. o Frank pediu uma avaliação aqui de Natura pra Swing Trade. Então vamos voltar pro gráfico diário. Eu uso o gráfico não ajustado. Então tá aqui o gráfico da Natura. O papel é que segurou em cima de uma linhazinha de referência aqui, né? Mas dentro da ótica de Swing Trade Frank eu não vejo muito o que ser feito não. Seriamente não vejo muito o que ser feito. Média tá virada pra baixo. Eu tenho o zig-zag ascendente mas eu não consigo ver um ponto claro de entrada. Mal é mal consigo traçar aqui a resistência que fica no último topo. Então seriamente não vejo muito o que fazer não, cara. Dentro da ótica grafista seria um papel pra não se buscar operação. Vamos lá. O Jerry diz o seguinte Vlad, boa tarde vale uma compra e vale 5 após o rompimento de 18,30 com stop de 17,70 objetivo em 21. Então aqui o ponto que o Jerry tá pensando em montar uma entrada acima de 18,30 então acima do topinho prévio com stop abaixo de 17,70 vou ver se é o stop 17,70 abaixo desse patamar aqui ok, não acho errado na verdade abaixo da mínima de hoje né é, por aí com alvo lá na zona dos 21 eu acho um trade válido percebe que a vaga ela já tem uma operação gráfica aberta que seria aqui quando o mercado rompeu o pivô quem montou uma entrada aqui está com stop abaixo desse fundo tá tomando calor né, o mercado não foi pra lugar nenhum a não ser que o cara tenha feito um lançamento coberto uma operação de taxa comprou papel e lançou opção aí a opção nesse período perdeu valor aí sim tá até olha só que interessante vale estava 1801 aqui no dia 2 fecha hoje é 1802 você já nem não andou né vamos ver qual que é a opção no dinheiro da vale só pra vocês verem a passagem do tempo na opção a opção no dinheiro da vale a vale F48 ó então a vale F48 então qual que foi o dia mesmo vale 5 aqui foi dia 2 vale F48 então olha só no dia 2 a vale F48 estava cotada a 63 centavos certo hoje ah não é vale F é vale G né deleta que a F vai fechar agora vai vencer agora vamos pegar do mês que vem vou pegar aqui a vale G48 pronto vale G48 então dia 2 então olha só a opção estava valendo 1 real e 5 hoje ela está valendo 1 real então esses 5 centavos que a opção perdeu de valor é o tempo fazendo seu efeito perceba que a vale subiu a vale subiu 1 centavo a opção caiu 5 tá então esse é o efeito só pra vocês visualizarem né que o papel ficou bem de lado eu não considero errado uma entrada acima desse ponto não Jerry só que o ideal seria esperar o mercado de fato romper dentro da nossa visão perfeito seria que o mercado voltasse um pouquinho consolidasse o 18,20 ali como resistência e rompesse numa outra oportunidade o F Pazanotto pede a avaliação de rumo 3 papel que tem uma volatilidade alta e cotado aí no baixo valor nominal então a rumo parece trabalhar dentro de uma cunha né eu não vou nem traçar a tela desde cima a LTB da cunha vou traçar desde aqui tá então essa aqui seria a cunha da rumo cunhas costumam se desenvolver em ondas 5 tá então se a cunha seria uma onda 5 né aqui teria sido naturalmente a onda 4 essa aqui naturalmente teria sido a 3 aqui a 2 e aqui a onda 1 então 1, 2, 3, 4 5 aparentemente essa é esse seria o movimento tá a sub-onda dessa 5 já não está tão clara de contar então quando não está claro eu me afasto e não faço nada mas as ondas de prazo maior até que está nítido dentro dessa visão o ideal seria buscar a operação somente acima da linha de interesse de baixa aqui da cunha né então no momento eu não vejo nada a fazer o papel pode vir buscar novamente esse patamar de preço pode ir até esse ponto e depois ir pra cá pode romper linha reta o que eu quero dizer eu quero fazer qualquer coisa no ponto em que está David questiona sobre opções Vlad quando se lança opções coberto e se quer ganhar com alguma alta e pelo teta para cada lote de 100 lançado existe um estudo de quanto comprar do papel lança 100 e compra 50 não David olha só se você está fazendo lançamento coberto o máximo que você pode lançar de opções é a quantidade que você tem de ações ou que você está comprando de ações o lançamento coberto ele é uma filosofia compra do papel e a venda da opção na mesma quantidade dentro dessa filosofia existem duas ramificações existe o cara que quer ganhar uma taxa e existe o cara que quer remunerar a carteira essas duas ramificações tem estratégias completamente diferentes porque eles querem coisas diferentes então o primeiro passo é entender o seguinte o que você quer você quer uma operação de taxa você quer ser exercido você quer montar uma operação que tem uma grande chance de você extrair um retorno do mercado com risco bastante baixo ou você quer remunerar a sua carteira você não quer ser exercido então é isso que a gente precisaria estar discutindo ok então respondendo a tua pergunta se você tem 100 ações teria que no máximo lançar 100 opções muito bem Colbert última questão aqui sobre pecar e vive de 4 então pecar dentro de tendência de baixa no diário foi um papel que frustrou muita gente me frustrou inclusive ativo que negociava dentro de um canal lateral aqui um retângulo nesse teste aqui de suporte a gente colocou que a expectativa seria que o mercado fizesse um movimento de alta e fosse em busca lá dos 114 o mercado não chegou até lá foi até o meio do caminho subiu em torno de 12% então o cara que conseguiu extrair alguma coisa foi quem realizou parcial aqui o cara que ficou tentando vender tudo lá em cima já não se deu tão bem por isso que tudo é relativo o cara que comprou aqui ganhou dinheiro depende tudo depende o cara que comprou aqui pode ter ganhado dinheiro pode ter saído no 0 a 0 pode ter perdido dinheiro pode estar perdendo dinheiro então é tudo muito relativo eu não vejo pecar como papel válido para a exposição ele está bem longe do suporte de prazo maior aqui que é o 73 como esse suporte que foi perdido que era o suporte dos últimos dois anos eu olho para o meu lado esquerdo e eu só vejo memória de preço lá em 73 então é um papel para favorecer operações de venda hoje gerou venda hoje gerou venda para o Dave Landry então para quem quer operar na venda como swing trader qualquer sinal que acontecia aí abre a boletinha verde calcula a maneira de risco e senta o dedo em relação a Vivit foi um ativo que perdeu um suportezinho aqui dado pelo fundo do mês passado e o fundo do ano na ocasião buscou a mínima do ano passado em cima daquele ponto deixou um sinal comprador anteontem ontem superou a máxima e confirmou hoje já retoma a tendência então o mercado corrigiu muito pouco e já volta para a tendência de baixa vale fazer uma venda nesse ativo que tem tendência de baixa eu particularmente não vejo o argumento para vender esse papel por quê? porque está em cima de uma zona de suporte muito forte que é a zona dos 42 abaixo desse patamar aí interessa porque suporte só tem lá em 37 aí interessa mas antes disso eu realmente prefiro ficar bem quietinho tá ok? encerro então a nossa conversa amanhã o bate-papo de abertura comigo quem não teve questão ou respondida convido a voltar para que a gente possa conversar bom descanso e até mais Boo b1 aí b1 b1 v3 b2 b3 bom